Por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que cancelou o julgamento que o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Maranhense de Futebol havia concedido há alguns dias, tudo o que aconteceu nessa final do Campeonato Maranhense, pode esquecer. Não valeu de nada o que foi realizado nessa fase final do Campeonato Maranhense 2024. Uma reunião promovida pela FMF na sexta-feira próxima passada, pôs um final no que foi decidido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, que agora vai realizar a semifinal, colocando o Motoclube de São Luís no lugar da semifinal que o Maranhão disputou com a equipe do Tumtum por ter colocado um jogador irregular em jogo. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva anulou a decisão equivocada, errada, que havia sido dada pelo TJD. Um pouco vergonhoso, mas aconteceu. Quem acertou aqui no programa Maranhão TV foi o nosso consagrado comentarista esportivo, um dos melhores do Maranhão, bola de ouro da revista Placar, Edivan Fonseca. Ele cantou a pedra do que aconteceu no STJ há alguns dias. O que ele disse que ia acontecer, aconteceu. E os que disseram aqui, que julgaram aqui erradamente, passaram por uma coisa muito vergonhosa. Ter a decisão deles corrigida pelo STJD. Então uma nova reunião foi feita, participaram o secretário da CEDEL. Secretário da CEDEL, presidente do Maranhão, presidente do MOTO, presidente de Sampaio Corrêa, presidente da Federação e vários outros diretores, não só da Federação, como interessados em discutir essa reunião, até inclusive com a participação do Corpo de Bombeiros. Você vai ouvir agora o que disse o secretário da CEDEL sobre esse assunto. Confira. Com certeza, Zé Armando, é decisão. A gente não se discute, se cumpre. Hoje é uma reunião muito produtiva, reunião com a Federação, com os times participantes do Campeonato Maranhense, que estão nas cenas finais, e também com o Corpo de Bombeiros, secretários, tanto estadual quanto municipal. Então é todo mundo unido em um só propósito de continuidade do Campeonato Maranhense, de dar uma resolução imediata. Então foi decidido hoje como um acordo que a primeira partida das semestinais será às 19h30 no estádio Castelão, dia 23. Tudo o que aconteceu foi passado borracha? Foi tudo passado borracha. Foi tudo resolvido em comum acordo, uma reunião muito produtiva, que acho que vai se repetir sempre. E eu tenho que parabenizar a Federação por estar convocando todos aqui com um só objetivo, que é o bem do futebol maranhense.